Esse é o nosso futebol do rádio, ao lado direito do tempo de se esperar, no período de um papel, ele está sendo muito forte, a partir do rádio do rádio, se adiciona, pílpido ao 1x6. É o nosso futebol, é o nosso futebol. 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 O nosso futebol. O nosso futebol. O nosso futebol. O nosso futebol, é o nosso futebol. Vamos! Ele tá fechando, olha pra acabar o jogo! Não é mais oportunidade! Ele tá fechando, olha pra ficar o lado de trás! 5 gols! É o Pé! É o Pé! É o Pé! Não tá fazendo nada, não sabe que troca! É você, Pé! 5 gols! Vamos! 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 Ele vai se entregar! Ele vai se entregar! Ele vai se entregar! É isso! Já me liga! É o Pé! E o chute! Isso! Viva aí! Vamos! Isso! Vai! Agua! 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 Isso! Agua! Isso! Agua! Chuta! Chuta! Boa! Boa! Ativa! Ele vai ao braço! Sobe! Sobe! Chope! 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 Fala, mulher! Pedrinho! Escurra ele, Pedro! Escurra ele, Pedro! Vai! Vamos! Pedrinho! Fala, mulher! Pedrinho! 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 Porra, mulher! Porra! 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 Tá chutando! Porra! 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 Aplausos Aplausos